Olá, todo mundo! Como você está? Tudo bem? Ótimo! Olha só essa imagem, não traz paz para a gente? Eu termino isso aqui, vejo isso aqui e falo... Ou seja, eu lavei a louça, terminei a louça. Estão vendo essa linha aqui? Então, a gente tem o passado e a gente tem o presente, né? Agora, pergunta para vocês. Eu lavei a louça. A ação de lavar a louça foi feita no passado ou no presente? Se você respondeu passado, você acertou, tá? Peste. Isso aqui, o ato de eu lavar a louça foi feito no passado. Só que tem alguma coisa que indica que a louça foi lavada? Que está agora no presente para você ver? Tem. Aqui, ó. A foto da louça. Tirei a foto, lavei a louça e tirei foto para falar aqui para a minha mulher e falar assim, ó. Olha aqui, amor. Lavei a louça. Está vendo como eu não sou tão preguiçoso assim? Então, aqui, ó. Tem algo que nos indica que tem um presente. Ou seja, algo que aconteceu no passado que tem um resultado no presente. Essa conexão a algo que aconteceu no passado e que ainda tem um resultado no presente é o present perfect. Por isso que a gente utiliza present perfect e a gente não fala past perfect, porque é um tempo verbal que a gente indica presente. Nossa, André, bugou minha cabeça agora. Calma, calma, calma. Relaxa que vai ter mais exemplos e a gente vai entender muito bem esse present perfect, que é muito utilizado no inglês. É muito importante que vocês entendam isso. Vamos lá, vamos mais para baixo, porque quando que a gente usa? Tá? Então, a primeira coisa que a gente utiliza é aqui, ó. Conexão presente passado. Outro exemplo, saindo do meu exemplo da louça, é esse daqui, ó. Vamos olhar para esse cara aqui. Tadinho, olha aqui, ó. Todo ferrado, todo... Né? A gente vê esse cara aqui, você olhando para ele e você pensa, cara, ele sofreu um acidente, não é? Ele está todo ferrado aqui, ó. Então, he has suffered an accident. Então, a gente utilizaria o present perfect. André, por que o present perfect? Porque tem uma conexão presente passado. Nossa, foi tudo torto aqui, ó. Deixa eu pegar o meu grifador aqui, ó. O meu highlighter. Ó, conexão presente passado. Vocês concordam comigo que se eu desenhar novamente lá aquela minha linha do tempo, né? Ó, a minha linha do tempo está aqui. O acidente aconteceu aqui, ó, no passado, só que a gente ainda tem um resultado no presente? Ué, qual que é o resultado no presente? O cara está todo ferrado aqui na minha frente? Esse é o resultado do presente. São indícios muito fortes que algo aconteceu no passado. É isso que é o present perfect. Tá, André, legal. Você falou que tem mais uma maneira de usar? Tem. Tem mais uma maneira de usar também. Experiências de vida. Essa aqui, ó, a número dois, né? Minha segunda forma de usar é experiências de vida. Toda vez que você passou por uma life experience, você vai utilizar o present perfect também. Por exemplo, uma experiência de vida que foi muito legal pra mim. I have seen Slipknot live. Ou seja, eu vi o Slipknot ao vivo. A minha outra experiência foi I have traveled abroad. Ou seja, eu viajei pro exterior. Legal, não é? Então, toda vez que vocês forem falar de uma life experience, de uma experiência de vida que foi muito marcante pra você, que você adorou. Ou também pode ser algo negativo, né? Que nem, por exemplo, I have suffered an accident. Ou então, I have broken a leg. Então, eu já quebrei uma perna, alguma coisa assim. Também, tudo que é life experiences, vocês encaixam o present perfect pra falar. Tá vendo como é importante esse tempo verbal, cara? Ele é muito importante. E a terceira, porém, não menos importante, ou melhor, eu diria que até a mais importante, é a número 3. Eu não sei quando exatamente uma ação aconteceu, que se junta um pouco com life experience. Você não fala do tempo, tipo assim, ó. I have seen Slipknot yesterday. Não, isso a gente não utiliza o present perfect. Então, você não especifica quando exatamente no present perfect. Lá no meu exemplo principal, lá no primeiro das louças, eu falei assim, ó. I have done the dishes. Mas eu falei que foi 5 minutos atrás? Eu falei que foi 10 minutos atrás? 30 segundos atrás? Não, eu não falei. Porque no present perfect, a gente não pode... Escuta bem, presta atenção, que isso aqui é importante. Gente, não pode especificar o tempo, que nem tá aqui, ó. Eu fiz isso aqui propositalmente pra você entender que isso daqui tá incorrect. Não pode especificar o tempo. Então, sempre quando você esquecer do tempo, se foi 5 anos atrás, 10 anos atrás, 1 mês atrás, 1 semana atrás, não importa qual tempo seja, mas o importante é que não seja especificado, tá? Nesse caso, André, se eu quiser especificar o tempo, se eu quiser falar assim, eu vi o Slipknot ao vivo ontem, aí você vai utilizar o que a gente já aprendeu aqui no EnglishQuest até agora, que é o Past Simple, que é o Passado Simples. Ó, que nem por exemplo aqui, esse aqui tá certo, ó. Eu utilizei o yesterday, ou seja, ontem, especifiquei meu tempo, porém, aqui, eu não coloquei I have done. Eu coloquei I did the dishes. Ué, André, mas eu não acredito que não tenha nada disso no inglês. Como assim? Como... Explica pra mim aí, ó. Olha só essa frase aqui, ó. Aqui tá no passado simples, que a gente já viu aqui no curso EnglishQuest. I saw Slipknot live. Ou seja, a tradução, eu vi o Slipknot ao vivo. Agora, se eu trocar o saw por present perfect, ou seja, have seen, vamos ver o que ele traduz. Tá? Eu vi Slipknot ao vivo. Have seen, eu vi o Slipknot ao vivo. Não muda, porque pra nós é tudo passado e não tem essa de conexão passado-presente, ou quando a gente especifica o tempo, isso não existe no português. Essa lógica a gente não tem. Isso é um tempo verbal que existe em um idioma e no outro não existe. Assim como existem tempos verbais que existem no português, que também não existe no inglês. E daí, quando os americanos têm que aprender, por exemplo, o português, eles se ferram. Então, agora a gente tá se ferrando. É a nossa vez de se ferrar um pouquinho no inglês. Então, tira, cancela da sua cabeça que é a mesma coisa, porque não é, tá bom? Então, a gente tem que aprender o present perfect e tem que aprender o past simple. Let's continue the class. Vamos lá, vamos continuar a aula. Agora que a gente já sabe como utilizar, a gente vai aprender a fórmula. Let's go. Ó, fórmula é bem simples, tá, gente? Pra I, you, we, they, a gente utiliza o have, né? Que é esse verbo auxiliar aqui, ó, o have, mais o past participle. André, peraí, o que é o past participle? Até hoje, no curso, a gente aprendeu que o passado do do é o did. Então, o did seria a segunda coluna do do. Só que existe uma terceira coluna, chamada de past participle. E pro do, por exemplo, essa terceira coluna é done. E pros verbos regulares, como, por exemplo, aqui, ó, travel, a primeira coluna, travel, a gente viu que na segunda coluna a gente só adicionou o ed pra jogar pro passado, né? Então, ó, traveled. E na terceira coluna? Continua a mesma coisa, o regular é muito bom, cara. Olha aí, ó, não muda nada. Então, na terceira coluna é só o ed, é a mesma da segunda. Então, relaxa quanto aos regulares. Nos regulares, você coloca ed e parte pro braço. Só que nos irregulares, aí a gente vai ter que aprender e memorizar uma outra coluna. Tá aqui, ó, esse documento que vocês aí do curso English Quest têm acesso. Então, vocês podem baixar essa lista de verbos irregulares pra vocês aprenderem. Como, por exemplo, vamos lá dar uma olhadinha no verbo drink. Olha aqui, ó. Então, drink, a primeira coluna é beber. A segunda coluna, ou seja, o passado simples, drank. Por exemplo, I drank beer yesterday. Vamos colocar aqui, ó. I drank beer yesterday. Legal? Isso daqui eu tô colocando um passado simples. Por quê? Porque eu tô especificando o meu tempo. Ah, agora a terceira coluna é drunk. Então, se você for falar de uma experiência, por exemplo, I've drunk the best beer of my life in Europe. Ou seja, eu bebi a melhor cerveja da minha vida na Europa. Isso é verdade. Inclusive, foi em Berlim. O clássico, né? O alemão sabe fazer cerveja. Então, ó. I've drunk the best beer of my life in Europe. Perceberam que aqui, ó, eu utilizei o passado simples porque eu coloquei o tempo. E aqui, eu não tenho exatamente quando foi. Vocês sabem quando foi que eu bebia a melhor cerveja da minha vida? Foi um ano atrás? Foi dez anos atrás? Foi cinco anos atrás? Não sei, André. Não tem como saber. Você não falou. Exatamente. Voltando, então, pra nossa fórmula. Aqui, deixa eu até dar um zoom aqui. Pra it, he, she, a gente utiliza o auxiliar has, não o have, tá? Só que daí o past participle, ou seja, essa terceira coluna que a gente acabou de aprender aqui, continua igualzinho, continua na mesma. Good? Esse é o present perfect, guys. André, e se eu for que nem, por exemplo, utilizar my brother? Eu quero falar, assim, sobre a experiência do meu irmão, ó. E daí eu quero utilizar aquele suffered an accident. Suponhamos, né? Suponhamos, então, que esse daqui é o meu... My brother, ó. É a cara do meu irmão. Mentira. É completamente diferente. Mas suponhamos que ele seja o meu irmão. E eu quero falar, assim, pô, my brother has or have suffered an accident? E aí, o que vocês acham? Has or have? O que vocês acham? Se você respondeu has, você tá certo. Por quê? Porque my brother pode ser substituído por he. Aqui, ó. Tá aqui o he. Então, ele pode ser substituído por he. Então, a gente utiliza has. Tá bom? André, peguei o present perfect. Agora, eu domino esse negócio. Aprendi que, pra usar ele, eu tenho que usar com conexão presente e passado, ou então, o life experience, experiências de vida, ou então, quando eu não sei a data, ou não quero falar a data, a data não é importante. Não vou especificar exatamente quando foi. Então, agora eu tô preparado pra utilizar o present perfect. Então, se prepara pra essa nossa atividade agora, que é a sua vez. Pensa aí sobre a sua top 3 experiências de vida, tá? Você vai fazer que nem eu fiz aqui no exemplo, ó. I've gone to Knottfest in São Paulo. I've lived in the USA. E I've traveled to Europe. Legal, gente. Beleza? Eu quero que você escreva, escreva, crie três dessas, tá bom? Três, top 3 life experiences. Pensa aí nas suas experiências de vida que foram as melhores da sua vida. Você foi pro Beto Carreiro, pra Disney, viajou pro Paraguai, pro Chile, pra Argentina, viajou pro Japão, tanto faz. Coloca o que você quiser. Pensa aí bem certinho e cria três frases. Daí, agora a gente vai, claro, pro chat GPT. Pra quem já tá tendo as aulas aí do curso English Quest, sabe que agora é a hora que eu vou passar pra vocês as contractions, tá? E praticar um pouquinho da nossa pronúncia. Vamos lá. Então, dá pra gente contrair o I have? Dá. Não só dá, como é muito comum, tá? Quando a gente tá falando, a gente não fala I have, a gente fala I've. I've. Tá? Pensa como se fosse o A-I-V. I've. I've. Tá? Então, eu falo e vocês repetem comigo. Let's go. I've done. I've worked. I've played. I've been. You. De novo, mesmo esquema. Você só adiciona um V no final do you. Eu digo o som de V, né? Esse som assim, ó. You've. You've done. Eu falo e vocês repetem comigo. Preparados? Let's go. You've done. You've done. You've been. Também dá pra gente contrair o we have, we've. Mesmo esquema. Coloca esse som de V no final. We've done. Eu falo e vocês repetem. We've done. E o they have vai ficar they've. Eu falo e vocês repetem. They've done. They've done. André, existe contração pra he has, por exemplo? Existe. Existe sim. Que vai ficar esse aqui, ó. His. Que é bem parecido com o... É bem parecido? Não. São as mesmas letras do he is, né? Então, essa contração aqui, ó, do he, his, pode ser tanto he has, ou então pode ser he is. Nossa, André, que confuso. O que vai falar pra mim que é he has e não he is? O que vem logo após. Se for um verbo no past participle, a gente vai já matar que é he has. Por exemplo, he has done. Ou seja, contraindo tudo, juntando tudo, fica his, his done. A gente vai praticar um pouco mais de pronúncia no final dessa aula. Vamos continuar com a aula agora. Se você tá assistindo essa aula do curso English Quest, provavelmente você já sabe como utilizar o chat GPT pra gente praticar a nossa fala aqui. Mas, se essa é a sua primeira vez vendo uma aula minha, muito bem-vindo. E a gente utiliza o chat GPT pra colocar tudo isso que a gente aprendeu em prática. E eu vou te ensinar agora rapidinho, tá? Então, o que vocês vão fazer com o chat GPT? Vocês vão falar pra ela, ou pra ele, né? Depende aí do como que você escolheu a voz. Essas duas frases aqui pra gente começar a nossa conversa do Present Perfect, que a gente acabou de aprender, pra ela. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha tela. E daí, a gente vai falar isso daqui pra ela. I'm studying English. Can you have a conversation with me? Please, correct me if you spot any mistakes. Ok? Vamos lá, então. Eu vou abrir o meu chat GPT aqui pra vocês agora. Primeiramente, a gente vai clicar aqui no botãozinho do headphone, né? Não aqui nas listrinhas, né? No microfone aqui. E ela vai falar. Vamos lá, então. Hello, I'm studying English. Can you have a conversation with me? Of course. I'd be happy to chat with you. What would you like to talk about or practice in English? Please, correct me if you spot any mistakes, ok? Absolutely. I'll keep an ear out for any mistakes. Feel free to speak freely, and I'll let you know if there are any corrections needed. What's on your mind? I've traveled to Europe. That's great. Where did you visit in Europe? I have visited Paris and Berlin. Nice choices. How was your experience in Paris and Berlin? Paris is an amazing city, and Berlin was very crazy. It sounds like you had quite an adventure. What did you enjoy most about Paris and what made Berlin crazy for you? E não se esqueçam também, gente, que vocês podem daí depois ir ali e, como eu tô vendo aqui, ó, dá uma analisada aqui nas coisas que vocês falaram, nas perguntas que ela fez. Se você não entendeu, pausa, né? Aperta o xzinho. Vem aqui, vê o script. Volta pro headphone e continua a conversa com ela. Quanto mais, melhor, ok? Então, hoje, a gente finaliza o present perfect na sua forma afirmativa. Nas próximas aulas, a gente vai ver mais coisas, a gente vai mais a fundo aqui no present perfect e vamos ver o negativo e o interrogativo. Bye, guys. See you!